Nós estamos de volta com o Acontece Regional, são 7h57, veja agora as vagas de hoje na nossa Agenda de Empregos. Em Pindamonhangaba, há vagas para açougueiro, carpinteiro, eletricista, operador de telemarketing e serralheiro. O PATI fica na Avenida Albuquerque Lins, 138, no bairro São Benedito. Em Taubaté, as oportunidades são para auxiliar de limpeza, confeiteiro, estampador, jardineiro e supervisor. O PATI fica na Praça da CTI. Em Ubatuba, há vagas para atendente, camareira, garçom, recepcionista e vendedora. O endereço do PATI é Rua Paraná, 375, no centro. Esportes, neste domingo acontece a quarta rodada da Copa Band Vale de Futebol Amador. Vamos aos jogos. Às 10h40 da manhã, o Real Vale do Sol de São José dos Campos recebe o Lyon de Taubaté no centro comunitário do Vale do Sol. No mesmo horário, o palestra enfrenta o Atlético Mineiro no campo do Esporte Clube Oriente. Ainda de manhã, o Santana joga contra a equipe de Silveiras no estádio João do Pulo. E para fechar a rodada, às 4h10 da tarde, o Parque Meia Lua pega o Primavera no estádio da Ponte Preta. E a Federação Paulista de Basquete divulgou as datas dos jogos entre São José e Pinheiros, que fazem a final do Campeonato Paulista. O primeiro confronto será neste sábado, às 6h, em São Paulo. O segundo jogo também acontece na capital paulista, no domingo, às 3h30 da tarde. Já a terceira partida será em São José dos Campos, na terça-feira, às 8h da noite. Caso seja necessário, o quarto jogo também será realizado na cidade, na quarta-feira, no mesmo horário. E se a igualdade de vitórias persistir, a última partida será realizada em São Paulo, no domingo, às 11h da manhã. Ou seja, não vai ser nada fácil para São José. Boa sorte para os atletas do técnico Regis Marrelli. Agora, às 7h58, mais 45 segundos, a gente vai ficando por aqui. O Acontece Regional termina agora, agradecendo mais uma manhã, em mais uma semana, a sua audiência. Participe com sugestões de matérias em nosso site. Tem também o Ligue Band 9711-1313. Você também pode participar via Torpedo, hein? Mande mensagem, começando com as letras BV, para o número 72250. Faltando um minutinho para as 8h da manhã, na segunda-feira, a Natália Teodoro está de volta. Depois de merecidas férias, aqui ao Acontece Regional, eu encontro vocês no Bande Cidade, segunda edição, às 10h para 7h da noite. Prazer imenso trabalhar aqui ao seu lado, Márcio. Um ótimo final de semana para você. Parabéns para a dona Cristina e sua mamãe, aniversário dela hoje, hein? É isso aí, é verdade. Obrigado, Nicolino. Um beijo para a minha mãe, faz aniversário hoje. Olha, mais notícias da região, você confere no Bande Cidade, primeira edição, ao meio-dia e 50. E o Acontece Regional volta na próxima segunda-feira, às 7h30 da manhã. Até lá, então. Tenham todos um excelente fim de semana. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho